Uma pesquisa publicada pela CNN confirma que o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos será decidido em alguns poucos estados com enorme influência. De acordo com a pesquisa, 15% dos eleitores ainda estão indecisos nos estados pêndulo, ou seja, aqueles que tendem a se inclinar para um partido ou para outro, dependendo das eleições. Os três campos de batalha eleitoral mais disputados são Nevada, Georgia e Pensilvânia, sendo este último o estado que provavelmente decidirá o vencedor. Após a visita a New Hampshire nesta quarta-feira, Câmara se concentrará nos sete estados-chave que decidirão o futuro da maior potência mundial em 5 de novembro. Chamada de comunista por Trump, ela pretende melhorar sua imagem de candidata das classes médias e trabalhadoras em contraste com um adversário acusado de favorecer as multinacionais. Após se beneficiar do impulso gerado pela Convenção Democrata em Chicago, a vice-presidente americana agora corre o risco de perder força. Com relação aos republicanos, muitos gostariam que Trump moderasse o tom e focasse suas críticas nos resultados do mandato de Joe Biden. Mas o bilionário continua com seus ataques pessoais e sua mania de colocar adjetivos. Em uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo The Economist, Câmara tem 47% das intenções de voto a nível nacional, contra 45% de Trump. Trump wins, the middle-class wins, the people of low-income... ... ... ...